Agora sim você vai comprar um Chery zero quilômetro e aqui na mais nova concessionária Chery de Curitiba. Chery GD, tem modelos incríveis, é uma concessionária completa. Que tal? Esse lançamento aqui eu tenho certeza que você vai adorar. Osni, fala um pouquinho mais dele pra gente. Esse é um lançamento da Chery, o S18, carro com motor 1.3 flex com 91 cavalos. O carro é completíssimo, tem ABS, airbag, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve, painel digital, 5 anos de garantia. Olha, 5 anos de garantia. Um carro completíssimo, incrível, de R$ 31,990 a partir de R$ 29,990. Gente, olha a oportunidade, um carrão desse aqui com R$ 29,990 e ainda financia facilmente. Financia, temos as melhores taxas hoje do mercado. Então venha conhecer, venha fazer um teste de drive que você vai ganhar um presente. Tem outras cores, a pronta entrega, tudo isso é aqui na Padre Agostinho. 485. Bem fácil de encontrar. Bem facinho no comecinho do Mercedes, esquina com Prudente de Moraes. Isso aí, telefone também, Osni. 3068-5200. Corra, Chery GD esperando por você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.